Sou Raul da Câmara Costa Filho, farmacêutico, formado pela Universidade Federal da Paraíba Iniciei minha atividade profissional no Hospital das Forças Armadas, em Brasília e no Ministério da Saúde, na Secretaria de Vigilância Sanitária onde lá tive a oportunidade de ser coordenador de duas áreas importantes do Ministério da Secretaria de Vigilância Sanitária e lá também eu atuei, fui representar o Brasil e a Vigilância Sanitária no Comitê Internacional em Haia, na Holanda Depois eu fui para a indústria farmacêutica onde por lá passei alguns anos fazendo parte do controle de qualidade e da garantia da qualidade e depois eu recebi um convite para ser diretor do maior hospital de doença infecção contagiosa do estado da Paraíba e por lá permaneci por quatro anos e sete meses onde tive a oportunidade de vir para Fortaleza para trabalhar na Fresenius, na área da produção onde hoje eu atuo, já tem mais de 16 anos onde eu estou nesse momento Durante esse período, exerci todas as minhas atividades colaborei tanto na área do controle de qualidade da garantia da qualidade e hoje na produção Então, nesse Dia Internacional do Farmacêutico quero agradecer a todos, parabenizar a todos os colegas por esse dia tão bonito, tão especial por essa categoria tão maravilhosa tão importante para a equipe multidisciplinar de saúde do nosso Brasil E a todo o Conselho de Farmácia, os conselheiros e a todos vocês que me indicaram para receber essa comenda tão importante na área de indústria farmacêutica nesse dia tão importante Muito obrigado